Oi, eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha No detalhe com desenho, o Miltin te patrocina Olhadinha ela é bola, hoje vai ter quebra-quebra Ó meu mano Miltin aí, piranha, daquele pique né pra essa sal Monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Olha, tu vini a toa, tu vini a toa, tu vini a toa, tu vini a toa Vai na firoga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega E de Miltin é especial, eu dou pra ele qualquer hora Empurra a soca, soca, soca na minha chora Empurra a soca, soca, soca na minha chora Ela tatuou Miltinho, do lado da jota dela Ela tatuou Miltinho, do lado da jota dela Vem novinha naquele pique, pode pique a hora é essa Vem novinha naquele pique, pode pique a hora é essa Monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Caralho, monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega E a Jimi Turbininha tá ignorante, lançou mais uma braba Segura aí, porrada, fica! Eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha No detalhe com desenho, o Miltinho te patrocina Molhadinha, ela rebola, hoje vai ter quebra quebra Ó meu mano Miltinho, ae pirão, daquele pique na brasa sal Monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Caralho, monta no palco a xereca E ae Jimi Turbininha, tirou 11, parece camisa dessa, louco E de Miltinho especial, eu dou pra ele qualquer hora E porra soca, soca, soca na minha chara E porra soca, soca, soca na minha chara Ela tatuou Miltinho, do lado da xota dela Vem novinha naquele pique, pode vir que a hora é essa Vem novinha naquele pique, pode vir que a hora é essa Vai, monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Caralho, monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Oi, do boa, passa a visão da veneira de ponta a ponta Que a Jimi Turbininha vai passar, viado Porque ela é cria da mangueira, caralho